Se você produz conteúdo pro TikTok, você vai ser taxado. Se você produz conteúdo pro YouTube, você vai ser taxado. Se você produz conteúdo pra Twitch, você vai ser taxado. O governo Lula e o PT aprovaram no Senado mais um imposto. Não! De novo, não! Dessa vez o imposto sobre plataformas de streaming. Sobre o Netflix, a HBO Max, o Disney Plus, a Crunchyroll, enfim. Os nossos serviços de streaming vão ficar mais caros. Mas sabe o que é pior do que isso? As redes sociais também entraram na tributação como se fossem plataformas de streaming. Então você que estava assistindo agora no YouTube, vai ser taxado no YouTube. Todos os produtores de conteúdo do YouTube inteiro serão taxados com dinheiro que vai ser utilizado pra financiar produções alinhadas com o governo petista, alinhadas com o governo federal, que tem um acordo do Ministério da Cultura. E a gente já sabe do clubinho de artistas que já são ricos e que já são famosos, mas que conseguem acesso a várias das legislações que permitem que o dinheiro do mais pobre, que não tem dinheiro pra acessar a cultura, vá pra financiar grandes shows e grandes eventos que não precisariam de um centavo de dinheiro público pra acontecer. Enquanto isso, o artista mais pobre, o artista regional, o artista da cultura profunda brasileira, fica sem um centavo de dinheiro público pra poder iniciar sua carreira e pra poder dar o start na sua carreira e sobreviver e sustentar a sua família. Vamos falar e vamos entrar em detalhes nesse assunto, porque é muito importante que você deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal e clique no sininho, porque não tem nenhuma emissora de televisão, nenhuma emissora de rádio aí falando sobre este projeto, porque é de interesse da grande imprensa, é de interesse das grandes produtoras de televisão, e há inclusive, num projeto na Câmara dos Deputados, uma vantagem pra plataforma de streaming que tá vinculada à rede de televisão, como por exemplo, o principal exemplo de todos, a Globoplay vai ter uma vantagem na tributação contra todas as outras plataformas de streaming graças ao seu poder de lobby aqui dentro do Congresso Nacional. Então o que vocês vão ouvir nesse vídeo, vocês não verão em nenhuma emissora, em nenhuma rádio, porque é de interesse dessas grandes emissoras que as plataformas de streaming, que o YouTube e os produtores de conteúdo sejam destruídos pelos grandes atores, pelos grandes produtores, pela mídia tradicional que sempre dominou o debate público no nosso país e que passou a perder o monopólio da informação, dos influenciadores, dos comentaristas, com a internet, com as redes sociais, que democratizaram o debate, mas eles querem voltar pra um debate centralizador, pra um debate de um oligopólio, pra um debate voltado, fechado, pra grandes grupos de mídia que não dão espaço pra pequenos influenciadores, que não dão espaço pra pequenas pessoas começarem na internet e crescerem e conseguirem mandatos eletivos, como é o meu caso, né, sem o apoio de grande imprensa, sem o apoio de grandes empresários, sem o apoio de caciques partidários, enfim, a gente mataria completamente a renovação política no Congresso Nacional, portanto, é muito importante que você assista e compartilhe esse vídeo. Eu vou pedir também pra que você entre no Clube MBL pra receber todas as informações, inclusive desses projetos que tramitam aqui no Congresso Nacional, em primeira mão, antes de todo mundo, e que você também me ajude na minha pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. É o seguinte, o link pra você me ajudar a ir até a sua região, escutar os problemas do seu bairro, mostrar e filmar e gravar aqui, e mostrar aqui no canal os problemas do seu bairro, da sua comunidade, o link é o seguinte, é bitbit.ly barra mudasp. E o link do próximo evento que a gente vai fazer nas regiões aí do Butantã e de Pinheiros, então Butantã e Pinheiros e todos os bairros da região, é também bit.ly barra mudasp27nov de novembro, 27nov, mudasp27nov, os links vão estar aí na descrição pra vocês participarem. Bom, eu vou explicar ponto a ponto o que foi discutido no Senado e qual que é a discussão que vai chegar aqui na Câmara dos Deputados, porque tem dois projetos, tem o projeto do Senado, que já foi aprovado, né, e tem o projeto aqui na Câmara dos Deputados, que vai ser discutido pegando o projeto do Senado como base, mas já somando a um projeto que já existe aqui na Câmara dos Deputados, que é o 889, projeto 889. E qual que é o primeiro ponto? A criação de um novo imposto. Criação de um novo imposto e o governo não disfarça. Eles querem aumentar a arrecadação. O principal objetivo desse projeto é aumentar a arrecadação. Qual que é o imposto? 6% sobre o faturamento bruto do Netflix, da Amazon, de todas as plataformas de streaming. Então, sem descontar o gasto que essas plataformas têm com os funcionários, com produções próprias, com atores, com a própria plataforma, com a manutenção, com atendimento ao usuário, sem descontar todo o custo operacional, o imposto vai vir antes de você poder abater qualquer despesa. É sobre o faturamento bruto. Então, mesmo que a empresa tenha prejuízo, ela vai pagar imposto sobre toda a receita que ela teve. Mesmo que a empresa não consiga pagar os seus funcionários ou os seus fornecedores, mesmo que a empresa se endivide para cumprir com seus compromissos, ela vai ter que pagar imposto, o que é um completo absurdo. E que pior, dificulta o surgimento de novas plataformas. A gente sabe que com o surgimento de novas plataformas de streaming, a gente tem acesso a muito mais conteúdo. Eles têm competido entre si por um preço mais barato. Agora, todos vão ficar mais caros, vai ficar mais difícil para novos entrarem no mercado, o serviço vai ficar pior, porque a concorrência vai ser menor, o preço vai ser maior. Então, você que paga aí todo mês a sua plataforma de streaming, todos nós que pagamos, vamos pagar mais todos os meses, porque esse valor vai ser repassado para o consumidor. É uma ilusão achar que as plataformas vão simplesmente pegar um imposto sobre faturamento bruto e não vão repassar para ninguém. Sempre quem paga a conta é o consumidor final. Então, o primeiro ponto absurdo desses dois projetos é essa tributação de 6% em cima do faturamento bruto. Um outro ponto, um outro ponto absurdo desses projetos é que plataformas que usuários produzem conteúdo, que não é de conteúdo catalogado, porque uma coisa é você ter a tributação ou regulamentação de streaming de produtos que são catalogados, que o streaming vai lá e ele decide o que vai aparecer primeiro para você, o que não vai, qual é o catálogo de filmes e de produções que vai aparecer para você, quem é que pode colocar essas produções no catálogo, quem é que não pode. É diferente de uma rede social que todo mundo pode publicar o que quiser. Pois muito bem, você... E aqui eu acho muito importante a gente acionar todos os produtores de conteúdo de todas as redes sociais. Se você produz conteúdo para o TikTok e recebe por esse conteúdo, você vai ser taxado. Se você produz conteúdo para o YouTube e recebe por esse conteúdo, você vai ser taxado. Se você produz conteúdo para Twitch, lives na Twitch, reacts na Twitch, games na Twitch, você vai ser taxado. Então todos os influenciadores, todos os gamers, todo mundo que faz live, que produz vídeo, precisa de todas as plataformas, precisam desesperadamente se manifestar sobre esse projeto, porque ele deve ser votado já na semana que vem, aqui na Câmara dos Deputados. Eu já vou apresentar todos os requerimentos para obstruir, para atrapalhar a votação, para a gente poder barrar esse projeto absurdo, mais um imposto no lombo do mais pobre, que finalmente, com a democratização do acesso a produções audiovisuais por meio de streaming, por meio do YouTube, por meio da Twitch, tudo isso o governo quer acabar, quer matar, quer sufocar, cobrando um novo imposto. E veja só, nas plataformas de streaming, você, pelo menos, parte desse dinheiro que é pago é revertido para produtores que, e aí a minha crítica ao modelo de financiamento público de cultura do nosso país, que não é o pequeno, não é o usuário, o consumidor mais pobre que escolhe para onde é que vai esse dinheiro público, não. O governo decide junto com grandes produções, grandes produtoras, com artistas amigos, né, e aí os artistas amigos levam esse dinheiro, né, do governo, esse dinheiro nosso, dinheiro público do pagador de imposto. Mas no caso de quem produz para o YouTube, de quem produz para a Twitch, de quem produz para o TikTok, você, mesmo pagando imposto, não vai ter direito, segundo esses projetos, a acessar os fundos de incentivo, como, por exemplo, a lei do audiovisual. Então você vai pagar para financiar o fundo, para financiar o Ministério da Cultura, mas não vai ter acesso a nenhuma ferramenta de fomento do Ministério da Cultura. Todo o dinheiro vai ser mandado para as produtoras das plataformas de streaming, que não tem absolutamente nada a ver com as redes sociais, não tem nada a ver com o YouTube e o Netflix, não tem nada a ver, a HBO Max, não tem nada a ver com a Twitch, e por aí vai. Então o produtor de conteúdo de rede social é ainda mais prejudicado, porque o cara do streaming ainda, apesar de pagar mais imposto, pelo menos ainda tem alguma possibilidade de ter acesso a algum recurso para fazer uma produção. Mas sabe o que que, assim, deixa o projeto ainda pior, ainda pior? A obrigação de que parte desse recurso seja destinado para o que eles chamam de grupos incentivados. Então são produtoras que têm indígenas, quilombolas, enfim, são produtoras que a gente sabe muito bem. O que o sujeito vai fazer? Isso é a receita perfeita para ter margem para fraude. Ele vai lá, vai criar uma produtora laranja, vai colocar uma maioria de indígena e de quilombola para ter direito a essa cota, vai produzir por meio dessa produtora, mas vai ter uma produtora maior por trás. Assim, é a porta aberta, a legislação foi construída de uma maneira tão ruim que é a porta aberta para fraude. É porta aberta para você ter empresa laranja, empresa fantasma, recebendo esse tipo de fomento de incentivo. E você, que é do Sul e que é do Sudeste, ainda sai prejudicado. Não bastasse todas as votações de orçamento, o Sul e o Sudeste, sempre apanham e são obrigados a mandar mais de 90% dos seus recursos para estados do Norte e do Nordeste. Sem nenhum demérito aos estados do Norte e do Nordeste. Mas esse modelo de desenvolvimento econômico nunca funcionou no Brasil há 80 anos que esse modelo de combate à desigualdade regional, repassando recursos para os estados mais pobres, com base nos seus indicadores. Ou seja, quanto pior a sua saúde, mais dinheiro. Quanto pior a sua educação, mais dinheiro. Pior a sua segurança, mais dinheiro. Esses incentivos perversos para que o governador entregue os piores resultados possíveis, está aí, o resultado está aí. Os estados do Norte e do Nordeste não se desenvolveram em relação aos estados do Sul e do Sudeste em 80 anos de política, desde pelo menos de Getúlio Vargas, que a gente tem essa tal, essa política de desenvolvimento regional, que é um fracasso, que faz com que os estados sejam reféns do dinheiro de Brasília, que Brasília toma dos estados, e que não faz com que esses estados sejam independentes. O Amapá poderia ser um estado riquíssimo, explorando o petróleo, sendo independente, gerando riqueza própria, com emprego próprio, com indústria própria, com logística própria, com ferrovia própria. Mas não, a gente mantém essa política fracassada. E por que eu estou falando dessa política? Porque esse novo imposto, obrigatoriamente, parte dele, do faturamento dessas empresas, vai ter que ser para produções do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. O que vai acontecer? Mais uma margem para fraude. Isso vai desenvolver a cultura do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste? Não vai. Como a economia desses estados não se desenvolveu, com todos os subsídios, e todos os repasses de recursos de Brasília, o que vai acontecer? Grandes produtoras de São Paulo, do Rio de Janeiro, principalmente, vão abrir um CNPJ, no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste, vão utilizar esse CNPJ, para obter o recurso, vão fazer o filme deles, vão fazer a produção deles, com esse recurso, fingindo que na realidade, são produtoras, que de fato, tem raízes no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste. É isso que vai acontecer. Os grandes players já estão bem estabelecidos, para receber dinheiro público. Por isso, nós precisamos barrar essa taxação, a todo custo. Você, que usa YouTube, que usa o TikTok, que usa o Twitch, que assiste, tudo vai ficar mais caro para você. Você que assiste Netflix, HBO Max, Disney Plus, você, assim, ah, e mais um ponto, lembra que eu falei sobre o benefício, para a Globoplay? Pois é, a lei diz que, quando você, veicula um filme, ou uma novela, por exemplo, na TV aberta, e depois passa isso, para a plataforma de streaming, durante 100 dias, você não paga imposto. Ou seja, o Netflix, que não tem uma rede de televisão, não vai ter acesso a esse benefício. Outras plataformas, o Crunchyroll, que também não tem acesso a uma rede de televisão, não vai ter acesso a esse benefício. A Amazon, não tem, não vai ter acesso a esse benefício. Quem vai ter acesso a esse benefício? Globo, a Rede Globo, vai lançar suas produções, na TV aberta, depois vai lançar tudo no catálogo da Globoplay, e vai ficar 100 dias, sem pagar o imposto, que todas as outras produtoras vão pagar. É urgente, que você compartilhe esse vídeo, que a gente acione todos os influenciadores, para barrar esse projeto, que é péssimo para a sociedade brasileira. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL, para receber os bastidores de Brasília, antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários, e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link, você vai conseguir assinar.